Mais uma festa vintage sensacional para você que está acompanhando a NET Cidade. Maurício, a rádio espetacular agora no inverno em Campos do Jordão e mais uma festa de sucesso vintage. É verdade, estamos indo para a segunda edição da festa, o pessoal pediu, a gente repetiu. Acho que a ideia é fazer uma festa a cada 60 ou 90 dias, pelo sucesso que a primeira festa teve. Essa experiência de Campos do Jordão é uma experiência nova, mas que está dando muita alegria para a gente. A gente está conseguindo fazer uma série de entrevistas legais, matérias interessantes de Campos do Jordão, uma prestação de serviço de trânsito também importante para quem chega. Essa época é uma época difícil para quem está viajando para o Campos do Jordão. Enfim, está sendo muito legal e acho que vai ser uma experiência incrível para a rádio e mais uma conquista para São Paulo Rio. A festa realmente sensacional e eu estou ao lado aqui do nosso secretário de governo, o Dimas, que é um cara muito conhecido aqui na região. Dimas, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar em nome da comunidade joseense, você que vem desenvolvendo vários projetos. Parabéns! Eu agradeço, Ricardo. Agradeço esse carinho que você sempre teve para com a minha pessoa. Bom, estou na prefeitura servindo, né? Acho que eu faço bem em servir as pessoas, para atender na medida do possível aquilo que as pessoas precisam, né? Bom, nós estamos aqui na festa vintage da São Paulo Rio FM. Você é meu convidado no Camarote VIP e essa rádio que realmente está fazendo um grande sucesso na região. Verdade, quero dar os parabéns ao Maurício e toda a sua equipe. A Rádio São Paulo Rio com uma programação musical fabulosa, agora com você também. Agora vinha vindo rádio, vinha te ouvindo. E está de parabéns. E esse evento aqui, claro, nos recorda Flinkston, nos recorda Circus, nos recorda Tênis. Então, sempre é bom recordar a nossa história. São Múdia aqui nos faz reviver. Isso é muito bom. Encontrando várias pessoas, muitas pessoas do nosso tempo. Está de parabéns a essa rádio, esse evento, com essa programação maravilhosa. Bom, aqui no Camarote VIP da São Paulo Rio FM, tenho aqui um amigo das antigas, companheiro de trabalho, Lino Pedrosa. Lino, você realmente não importa o dial, o importante é a comunicação, né? Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui no seu programa e ter te acompanhado, viu? Pela NET e pela 90.3 São Paulo Rio FM. Lino, você que dá todo um charme na programação da rádio. Eu sei que você está muito na atividade. Qual o propósito da São Paulo Rio FM? São Paulo Rio FM, ela veio para ser uma rádio diferente, trazer boa informação, a informação precisa. Uma programação que faltava aqui no Vale do Paraíba, que é uma programação para o público classe A, B, entendeu? Trazendo as informações das estradas de São Paulo até o Rio de Janeiro e também das outras estradas, né? As estaduais, litorâneas, para a montanha. Enfim, trazendo a informação precisa do Brasil e do mundo para o povo aqui do Vale do Paraíba. O homem mais elegante, Cláudio Nunes, que também tem uma participação na programação com a moda masculina, né, Cláudio? É isso mesmo, Ricardo. Parabéns para você pela cobertura. Parabéns, São Paulo Rio FM. Maravilhosa a casa. Parabéns ao Nil Zabini, Paulo Durão, o som está demais. Parabéns ao Maurício Guizarro, um projeto fantástico. Eu acho que a São Paulo Rio veio para somar com São José dos Campos. São José dos Campos precisava de uma rádio que tivesse a cara de São José. E São Paulo Rio a gente se identifica na estrada. A gente pega a Dutra desde São Paulo até aqui, vem curtindo uma programação imperdível. As dicas de trânsito, uma coisa que o jusaense necessitava de uma coisa mais frequente. A São Paulo Rio traz isso também, além da sua programação. Parabéns e parabéns também à parceria. Onde o Ricardo Souza está, com certeza, Cláudio Nunes e a Groi vai estar presente. E a Groi, que é patrocinadora oficial da São Paulo Rio FM. E, claro, quero mandar aqui um abraço para a Karina, essa filha linda do Nunes. Tudo bom, Karina? Tudo bom, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui hoje. A Karina que está acompanhando o paizão, né? Linda. É, minha filha, né? Não dá para falar, né? Muito linda. E eu quis trazer ela junto comigo porque é um momento gostoso, né? Ela curtia as músicas que me fizeram parte da minha adolescência. Então, nada mais justo que trazer a filha para compartilhar um pouco desse momento tão gostoso. Meu amigo, grande empresário Aparecido Claro, que é da Senia, de TI, uma das melhores empresas da região. É uma honra, Aparecido, você também que está na programação da São Paulo Rio com dicas espetaculares. Eu quero te agradecer, eu também que sou empresário, aqui junto com o grande Maurício Kizar. Nós somos jovens empreendedores, né? E que as suas dicas dão sensacional estabilidade para nós. Até porque, como nós temos aí a nossa nota fiscal eletrônica, é muito importante a sua assessoria, viu? Parabéns pelo trabalho. Ricardo Souza, muito obrigado por estar aqui com você e também com o meu amigo Maurício aqui, que nós estamos juntos nessa empreitada com a São Paulo Rio FM. Bom, os empresários que estão falando, ó, chega do blá 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 e da mismice. São Paulo Rio FM. Ouça, é diferente. She is D-I-S-O She is D-I-S-O She is D-I-S-O